Muito bem, estamos aqui no Castelo Branco, estamos na Praça do Cemitério dos Remédios, mais conhecida como Praça da Bíblia. Neste momento aqui os profissionais iniciaram a colocação de asfalto nessa parte aqui que vai ser o estacionamento. Eles estão aqui preparando já para iniciar esse trabalho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O estacionamento da Praça da Bíblia, aqui no bairro Castelo Branco. Mais novo ponto turístico da cidade, que além de ser um espaço de lazer, é uma praça que tem um desenho muito bonito também. Com certeza chamará a atenção das pessoas que vão passar por aqui. O estacionamento da Bíblia, aqui no bairro Castelo Branco. O estacionamento da Bíblia, aqui no bairro Castelo Branco, aqui no bairro Castelo Branco, aqui no bairro Castelo Branco. O estacionamento da Bíblia, aqui no bairro Castelo Branco.